A gente vai falar com os moradores do bairro Costa e Silva, em Joinfilho. Eles reclamam, Tiaguinho, da falta de infraestrutura em uma das ruas que dá acesso direto à BR-101. Por causa da falta de sinalização e iluminação, vários acidentes já foram registrados no local. Por isso a gente vai pra lá, porque o repórter Renato Santos está no local e mostra toda essa situação pra gente, né, Gabi? Uma das rodovias, das ruas que dá acesso à BR-101 com esse problema. É um transtorno muito grande por aí, né, Renato? Conta pra gente, por favor. Ótima noite pra você, Gabi, para o Tiaguinho e a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT. É isso mesmo. Estamos aqui na Rua dos Suíços, esquina com a Frederico Wegener, que dá acesso direto à BR-101. Por aqui, os moradores vivem um verdadeiro drama. Falta de infraestrutura, como vocês bem falaram, não tem asfalto, não tem calçamento, nenhuma sinalização. Em um trecho, até que dá pra ver que tem iluminação pública, mas já no outro, não tem nenhuma iluminação. Situação bem complicada, que coloca em risco a vida e a integridade desses moradores que residem nessa localidade, aqui no bairro Costa e Silva. Eu vou conversar com alguns dos moradores, que chamaram a nossa equipe pra relatar esse sofrimento, esse problema que eles estão enfrentando por aqui. Tudo bem? Ótima noite. Vocês falavam que é um problema antigo, já procuraram a prefeitura e até agora nada foi resolvido. Nada foi resolvido. Estou com laudos aqui com problemas respiratórios, inclusive, né? As nossas casas aqui, elas só são abertas quando chove. Tem semanas que ficam dias sem chover e elas continuam fechadas, né? E a poeira aqui é demais. Quando não é poeira, é a lama, né? Então, é uma situação bem precária aqui nessa rua dos Suíços aqui. Eu vou conversar com outra moradora, porque ela falava pra gente que, nos últimos dias, quatro acidentes registrados nesse trecho. Tudo isso porque não tem nenhuma sinalização de trânsito, é isso? Isso. Os carros não respeitam, até a placa foi colocada ali de velocidade de 40 km por hora. O pessoal, quando vê que o outro carro tá indo devagar, eles ultrapassam, provocam um acidente, batem os carros por aí. E arriscando, tipo, a vida dos pedestres, coisa assim que a gente não enxerga. Nem capoeira não dá pra ver os pedestres na beira da estrada. O último acidente foi registrado nesta terça-feira, né? Isso, foi ontem. E tem semanas que acontece dois acidentes na mesma semana. Eu vou conversar com outra moradora, que a gente conversava agora há pouco, e ela me dizia que é uma situação que já foi levada pra Casa de Leis Municipal, pra Câmara Municipal, mas que até agora também nada foi resolvido, porque ficou apenas em conversa. É isso mesmo? Sim, exatamente. A gente já levou até a Câmara de Vereadores, e a única coisa que a gente escuta é que é obrigação da Prefeitura, a Prefeitura diz que é obrigação da Autopista Litoral Sul, e nada é feito, nada é resolvido, e a gente tá à mercê da poeira. E isso, assim, eu já tô morando aqui há 10 anos, e assim, a situação é cada vez precária. E como o outro morador falou, a gente só consegue ficar com a casa aberta somente quando chove, porque quando tá dia de sol, assim, é impossível, não tem como, assim, a gente tá à mercê da poeira. Você me falava agora há pouco também em off, que vocês já tentaram, por exemplo, fazer lombadas aqui, pra tentar amenizar e evitar que outros acidentes sejam registrados. Mas a máquina da Prefeitura foi lá e destruiu, porque disse que não pode ser construída, é isso mesmo? Sim, exatamente, a gente já fez lombada aqui, e daí vem normalmente a Guarda Municipal, diz que não pode, que é proibido, que não tem condições, que isso é ilegal e não sei o quê. O pessoal que passa, que transita por aqui também, aí reclama que tem lombada, é tudo, que assim, é pra diminuir a velocidade, até pra segurança dos próprios moradores, e assim, o pessoal que sai das empresas, que sai a pé, é pra uma segurança deles. Mas daí, normalmente, é passado a máquina, é retirada a lombada, e nada é resolvido, a gente fica sempre nessa mesma enrolação. Ok, deixa eu conversar com outra moradora também, a gente conversava agora há pouco aqui com ela. Eu queria saber da senhora, moradora há muito tempo aqui da localidade, como é que fica a situação? Revolta diante de um problema antigo, que não é resolvido? Ah, é revoltante, né? Porque a gente tem criança pequena, não dá nem pra deixar eles brincar na rua, né? Porque é perigoso, os carros passam em alta velocidade, a poeira mesmo também, né? Porque muito problema de saúde eles têm, né? É complicado. Roupa no varal mesmo, não dá pra deixar mais que dois dias. A gente viu que não tem calçamento também ao longo da via, né? Não, não tem. Não tem, não tem calçamento, nem ciclovia, não tem nada aqui pra o pessoal transitar seguro. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Diante de todos esses problemas, mas anualmente, estão pagando os impostos, IPTU, taxa de iluminação pública, como é que tá fazendo? Vem pra vocês ou não vem? Sim, vem todas as taxas cobradas, e se não é cobrado, vai pro nominho pro SPC lá, se não paga em dia as faturas. Tá bom, muito obrigado. Olha, como a gente já ouviu dos moradores, uma situação complicada, antiga, e que não resolveu, e que não foi resolvida até agora por aqui. Como a gente falou anteriormente, dá acesso direto à BR-101, uma importante rodovia federal que corta a cidade de Joinville. Nós procuramos a CELESC em relação à iluminação pública, que é precária aqui no local. A CELESC disse que existem postes, existe iluminação pública, e que o problema foi resolvido já na última semana. A prefeitura de Joinville nos respondeu por meio de nota que os moradores precisam procurar a CEINFRA, a unidade mais próxima, e solicitar a melhoria aqui dessa via da Avenida dos Franceses, e também o asfaltamento. Disse também que não há possibilidade de melhorias na via, porque a via não é pública, é em uma área privada. Mas como os moradores já falaram, vem os impostos, vem a cobrança desses impostos, eles estão pagando, enfim, nota da prefeitura, a gente dando aqui, tanto a posição dos moradores, quanto a posição do poder público. O jornalismo do SBT está de olho. Retornamos com vocês aí no estúdio, Cleiton, e, aliás, Tiaguinho e Gabi. Oi, Renato, você me passou o posicionamento da CELESC, que disse que já retornou a luz nesse local que você está. E essa iluminação que a gente está vendo, que é praticamente nada, é a iluminação da câmera, tem um poste ali, mas se desligar a luz da câmera, fica ainda pior, né, Renato? Isso, a gente vai desligar agora a luz da nossa câmera, Gabi, para você ter ideia como é a situação. Olha só, um único poste nesse outro acesso aqui, olha, que também liga a BR-101. Além desse poste, para lá para frente, não existe Distrito Industrial e o Costa e Silva, né? Portanto, para cá, olha, não existe nenhuma iluminação além desse poste. Os moradores falaram que evitam passar por aqui durante a noite, até para evitar que sejam vítimas de assaltantes e até mesmo do vandalismo. Uma situação bem complicada por aqui, viu, Gabi? Com certeza, Renato. Não dá para dizer que a iluminação está 100%, porque a gente está vendo com os nossos próprios olhos, presencialmente, que não está. A gente vai cobrar novamente um posicionamento da CELESC, e assim que houver uma novidade, a gente volta a falar desse assunto, né, Tiaguinho? É isso mesmo. E já que nós estamos vendo o assunto aí, né, nós vamos colocar aqui na geladeira. Primeiro, a CELESC disse que resolveu, nós estamos vendo que não resolveu. E depois a prefeitura dizia que eles têm que entrar com um pedido. A prefeitura não viu do jeito que está a situação ali. Olha, se não tem a iluminação da câmera ali, a gente não ia conseguir ver o repórter. Não ia conseguir ver o repórter. Vamos colocar bairro Costa e Silva, né? João e Vilha, aqui, ó, na geladeira. Está voltando a geladeira a funcionar. E o cheiro está ruim. Meu Deus do céu, tem coisa aqui dentro. Bairro Costa e Silva na geladeira. E para não perder o costume, Gabi? Aqui, ó, vem junto comigo. Fazia horas que ela não... Ela estava descansando. Ela estava descansando. Aqui, ó, bairro Costa e Silva, Joinville. Mais uma, tá? Uma para a CELESC e uma para a prefeitura. Bora sim. CELESC e uma para a prefeitura, boa.